Eu queria dar um alô para a galera que acompanha o site, assiste o site de Unibrasil. Espero que vocês estejam gostando da festa, que realmente está sendo muito bonita, a gente está aproveitando bastante aqui. E em especial agradecer quem torceu por mim ou quem acompanha o esporte brasileiro e faz questão de votar e fazer dessa festa o prêmio mais importante do esporte nacional. Isso aí.